Atacante ex-Grêmio acerta com o Pai Sandu para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse bom jogador, quais são as suas principais características de jogo, os seus números nas últimas temporadas, inclusive participando da Série B do Brasileirão, e se pode ou não ser uma boa alternativa juntamente com o Mário Sérgio. Nesse comando de ataque do Papão, será que os dois podem jogar juntos ou apenas um? Enfim, comentar a respeito dessa nova característica para o setor ofensivo do Papão, principalmente na sua recuperação na Série C. Só onde começamos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. E também se inscreva a ajudar a enxergar essa marca de 50 mil inscritos que já está bem próximo, combinado? Quero passar o recado do nosso apoiador aqui do canal, a Leon Bet, Casa de Após Esportivas, para você palpitar nos jogos desta terça-feira na disputa da Copa Libertadores da América. Você encontra ótimas cotações, como por exemplo para os duelos dos brasileiros. Atlético Paranaense contra o Libertar do Paraguai, uma vitória do Furacão em casa pagando 1,72 a cada real apostado, um empate 3,62 e uma vitória do Libertar fora 5,20. Teremos também outras partidas interessantes, como Alianza Lima e Atlético Mineiro, uma vitória do Atlético fora 1,66, um empate a 3,75. Outros compromissos também legais, como Boca Juniors e Colo Colo, uma vitória do Boca em casa pagando 1,62. Bolívar contra Serro Portenho, um empate a 4,47. Essas e outras várias ótimas cotações você encontra lá na Leon Bet, nossa parceira aqui do YouTube do Black Card. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do Paissandu para essa temporada de 2023, que é o centroavante Nicolas Careca. Ele que atualmente tem 26 anos de idade, pertence ao CRB, estava por último no Guarani, na disputa do Campeonato Paulista. Jogador que já tem uma grande rodagem aqui no futebol brasileiro, revelado nas categorias de base do Crêmio, passou aí também no Oeste, no Figueirense, no CRB, no futebol de Portugal, da Ucrânia, enfim, já é um jogador bastante experiente dentro do Senado Nacional, apesar da pouca idade, tem apenas 26 anos, muita linha para queimar e na minha avaliação é sim uma boa contratação pisando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele, como eu falei para vocês, começou o ano no Campeonato Paulista vestindo a camisa do Guarani. Foram nove partidas, todas elas no estadual, com um gol marcado. A sua última atuação aconteceu no dia 17 de março desta atual temporada e foi anunciado de forma oficial pelo Paissandu ainda neste último final de semana. Chega inicialmente por empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também que o seu contrato no CRB vai ser até dezembro desta atual temporada de 2023. Jogador que tem como a sua principal característica fazer um bom pivô, mas eu não colocaria apenas o Nicolas Careca como essa alternativa dentro da grande área. Aquele centravante paradão ou algo nesse estilo, nada disso. Ele consegue sim ter essas boas características de um camisa nove. fazer os seus gols, apesar de não ter um histórico extremamente positivo. Acho que tem tudo para conseguir um bom número nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Mas nos últimos anos acabou deixando a desejar, principalmente no Guarani, onde a torcida não tem uma grande lembrança dele. Mas o que a gente pode destacar, 1,88m de altura. Destro tem uma boa finalização, principalmente alinhada ao domínio. É um jogador que faz muitos gols, principalmente dominando e batendo dentro ou fora da área. Também acho interessante os gols que ele marca frente a frente com o goleiro. Consegue ter uma boa decisão ali na tomada, frente a frente, na saída do goleiro, tocando por cima ou algo nesse sentido. Boas paredes também, principalmente ali com a camisa do CRB. Na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, ele conseguia ser esse jogador de referência, fazendo muito bem esse papel de pivô e usando a sua estatura. O bom jogo aéreo também, com seus 1,88m de altura, para marcar alguns gols de cabeça. Então acho que é um jogador interessante, tanto para ser essa referência de um goleador dentro da grande área, buscando ali o pivô, o cruzamento dentro da grande área, quanto também até mesmo como um segundo atacante. Pode fazer, por exemplo, uma função, por que não, em determinado momento da partida, juntamente com o Mário Sérgio, que vem sendo o homem gol do Papão nessa atual temporada de 2023. Geralmente nessa parte de criação, quando o Nicolas Careca sai dentro da grande área, e é algo extremamente comum da gente assistir dele durante as partidas, vão inclusive deixar o seu mapa de movimentação passando aqui para a gente, né, na disputa da última Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, com a camisa do Guaranê. Você pode observar também um mapa bastante preenchido, né, com a camisa do Bouguer. Geralmente cair um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, quando ele sai dentro da grande área para participar um pouco mais da criação de jogadas. Então acho que assim, um atleta interessante, também consegue finalizar com a perna esquerda, não é aquele jogador também durão, refém, por exemplo, de apenas uma perna, não principalmente lá no futebol da Ucrânia, né, onde ele jogou em 2018, e também no Estorio Praia em 2019. Conseguiu observar alguns lances dele, dele dominando a bola de fora da área, por exemplo, ajeitando e finalizando com a perna esquerda. Acho que é um ponto também interessante da gente avaliar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa nova contratação, e se o Nicolas Careca pode ou não ser o titular, né, na posição atualmente do BAPAM, que conta também com um grande atilheiro, o Mário Sérgio. Como a Série C é um campeonato muito longo, acho que faz sentido sim essa sua contratação, e ele que vinha jogando em um nível superior, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro, na minha avaliação inicial, né, dessa sua contratação, irá sim dar conta do recado na Série C. Para falar aqui um pouco mais sobre a sua trajetória, o Nicolas Careca, que é natural de Brasília, no Distrito Federal, mas começou a sua carreira nas categorias de base do Grêmio, já surgindo na temporada de 2014, no elenco principal, participando de uma partida naquela temporada. Em 2015 ele também ficou nos juniores, na equipe sub-19, em 2016 da mesma forma, voltou ao profissional em 2017, fazendo algumas partidas no profissional e foi repassado ao Figueirense, disputando cinco partidas na Série C, né, do Campeonato Brasileiro daquele ano, com um gol marcado. Em 2018 foi emprestado para o Oeste, onde conseguiu até fazer alguns jogos bons, na Série B do Brasileirão, mas com números um pouco abaixo, né, 20 jogos no total, com uma bola na rede. Em 2019, o seu último ano de contrato, né, ainda com o Grêmio, ele foi repassado ao Vorskla, uma equipe do futebol ucraniano, onde conseguiu também jogar com uma certa frequência. 30 atuações, 3 bolas na rede e também uma assistência para os seus companheiros. Acabou o seu contrato no Grêmio para o ano da temporada de 2019-20, né, ele foi repassado ao Storio Praia, de Portugal, onde fez 17 jogos com 3 gols marcados e uma assistência também naquela ocasião, antes de voltar para o futebol brasileiro, já no ano de 2021, com a camisa do CRB, na Série B do Campeonato Brasileiro. Assisti alguns jogos do Nicolas Careca também, naquela edição, com a camisa do Galo, e eu gostei da sua participação pelo CRB. Foram 26 jogos naquele ano, com 4 gols marcados, grande parte deles na Série B do Campeonato Brasileiro. Conseguiu engatar um bom momento como titular, quando não era o titular absoluto da sua posição, entrava no segundo tempo e conseguia, assim, dar conta do recado, participava aí nas jogadas, criação ali do pivô, uma finalização, uma cabeçada perigosa, sempre achou um jogador bastante perigoso também dentro da grande área. Para o ano de 2022, ele até começa no CRB, acaba sendo emprestado, né, para o Guarani na disputa da segundo ano. Foram 22 jogos com um gol marcado, não conseguiu uma grande fase como titular, e agora em 2023 também, com mais 9 atuações e uma bola na rede, né, no Guarani. Ele que é dos seus 9 jogos esse ano, 2 deles foram como titular. Já no ano passado, na segunda ano, por exemplo, com a camisa do Guarani, ele participou, como eu falei para vocês, de 16 jogos no geral, né, na Série B, 10 deles como titular, então não conseguiu ser uma unanimidade entre os torcedores e, obviamente, a comissão técnica do Buga, mas para um nível de Série C do Campeonato Brasileiro, acredito bastante no seu potencial. Vinha jogando com frequência, não tem, por exemplo, histórico recente de graves lesões, não estava em um futebol menos competitivo, como, por exemplo, um Campeonato Árabe ou algo nesse sentido, muito pelo contrário, né, o principal estadual do país, a principal competição no começo do ano, de nível técnico, é sim o Campeonato Paulista e o Nicolas Careca participando. Tem essa experiência na Série B, em outros grandes clubes, né, como o Paysandu, agora chegando nessa temporada, já jogou aí com a camisa do Guarani, do CRP, do Figueirense, do Grêmio, acho que é sim um jogador experimentado e pode ser um bom nome nessa terceira hora. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, que o Nicolas Careca pode, né, ser uma boa opção no decorrer dessa temporada, se você queria um nome, digamos, um pouco mais experiente para a sequência do ano, mas até mesmo para colocar caras mais jovens dentro desse elenco do Paysandu, eu gostei dessa chegada do Nicolas Careca. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Paysandu aqui no YouTube do Black Card. Temos também o nosso plano de membros que você encontra a partir de R$2,99 mensais, né, para você ter os vídeos em primeira mão aqui no nosso canal. Eu vou deixar a playlist do Papão também para você conferir todos os vídeos, né, que gravamos semanalmente no YouTube do Black Card e o nosso apoiador aqui também, a Leon Bet, Casa de Após Esportivas, o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!